O São Paulo tá com um problemão aí, pagando o Ramos Rodrigues aí, uma fortuna aí, não joga nada. Cara, sempre tá machucado. Alguma coisa de errado tem com esse jogador colombiano. E até hoje nunca deslanchou aí no futebol brasileiro. Não sei por que que eles insistem nesse jogador. Quanto ao técnico no lugar de Carpini, quem será o estrangeiro? Será que vem o argentino lá de novo? Que eu vi uns boatos aí que a diretoria de São Paulo tá tentando trazer o Crespo de novo. Mas o São Paulo insiste em jogadores e técnico que não deu certo. Amos Rodrigues não deu certo no Real Madrid. Só joga na seleção colombiana. O resto é só comendo dinheiro. Mas vamos ver quem será o novo técnico do São Paulo. Deixe o seu joinha, o seu comentário, se inscreva no canal pra dar uma moral e até o próximo vídeo. E créditos ao ESPN Brasil! Não vai mais ficar, mas vai lá e faz o Sport Center até sexta-feira. Como é que fica a cabeça do profissional? Acho que tem que ter um pouco desse respeito também. O pior, faz a reunião de pauta, mas na hora H você pode ir pra casa que alguém vai chegar pra apresentar. E o pior é que não é nem a diretoria do São Paulo que comunicou. Ele tá sabendo muito mais pela imprensa. Então, assim, é como se existisse até uma traição, um pacto, em um pacto que você tinha ali. Até que ponto, de fato, o São Paulo estava disposto a dar respaldo pra esse técnico jovem. Porque essa foi a opção do São Paulo. O São Paulo não escolheu perder o Dorival. Foi o mercado que tirou e levou pra seleção brasileira. Aceito isso. Ali você tem um planejamento quebrado por conta disso. Mas ali você tentou usar com a busca de um técnico que tava em ascensão, na nova geração, e um clube gigantesco. Um desafio enorme pra ele. A forma como a direção tá lidando é uma forma muito diferente, como ela foi competente, por exemplo, pra contratar o Dorival. No ano passado, quando ela agiu de uma forma ágil pra conseguir essa contratação. Então, assim, sendo muito sincero, não faço ideia de qual vai ser o alvo do São Paulo. Só que ele vai ter que recorrer a um técnico estrangeiro, porque hoje as opções aqui no Brasil não são opções tão convincentes. Vamos colocar na tela números de Rames Rodrigues, de São Paulo. Ele que tá afastado por um problema, uma lesão. Há pouco tempo mal jogava, passou a jogar. Agora o assunto, André? É. Se... o peso ou o não... É uma má notícia... Boa notícia, lesão, vocês entenderam. Eu tô falando sobre a ausência. É uma má notícia não jogar ou resolve um problema de... Estava difícil encaixá-lo num jeito melhor. São Paulo teve 932 minutos, fez dois gols, quatro assistências, 42 jogos. O São Paulo joga sem Rames, 21. Rames entrou em campo em 50% dos jogos do São Paulo desde a estreia. Queria que você falasse um pouquinho sobre... Mais do que a ausência e presença, sobre a figura, o contexto e o que você tá achando de tudo isso. Eu acho que aí tem duas coisas, Felipe. Primeiro é a questão que envolve o Departamento Médico do São Paulo, a quantidade de jogadores machucados, o tempo de recuperação, o tempo que o Departamento Médico tem demorado pra devolver esses jogadores pra sua atividade normal de treinamento e jogos. E o caso de um atleta como ele, que não só está envolvido num debate a respeito de deve ser utilizado, deve ser titular, não foi contratado pra ficar no banco. Ah, esse é um lado. O outro lado, tem que ganhar seu lugar em campo, treinando como se fosse um jogador, como qualquer outro, com o nome não deve atuar, com ele o São Paulo atua com o jogador a menos. São as duas frentes aí que se debatem em relação ao Rames Rodrigues. E assim, a verdade está quase sempre no meio do caminho, entre essas duas posturas mais extremas. E esse jogador, pelo que se diz, praticamente não treina. Ele atuou por alguns minutos, né? Horas depois, acusou dores, dores musculares. Há uma lesão? Não há uma lesão? Não estou aqui dizendo que o anúncio de uma lesão é uma mentira. Quem sou eu pra fazer essa afirmação? Mas o jogador com dor é sempre uma questão subjetiva. Dá pra jogar? Não dá? Então, tudo, praticamente tudo, que cerca o Rames Rodrigues nessa passagem pelo futebol brasileiro, vestindo a camisa do São Paulo, é envolvido por mistério. Pouca informação, mistério, e essa conversa, essa corda pro lado e pro outro, entre quem entende que ele tem que jogar porque ele é o Rames Rodrigues, e quem entende que não, ele tem que jogar se ele merecer. E o São Paulo não consegue resolver isso e não fala sobre isso da maneira adequada. Agora, se você acha que ele atrapalha o time, o fato dele estar lesionado, eu vou colocar entre aspas, porque, né, será que está... É uma dúvida, é uma pergunta. Ele realmente não pode jogar? Pra quem acha que ele atrapalha, é um problema a menos a ser considerado. Pra quem acha que ele pode ajudar, é um problema a mais e uma situação que não se resolve. E o São Paulo é um clube de elite no futebol brasileiro. Esse tipo de coisa não deveria acontecer, não deveria ser tratada dessa maneira. E tá aí, então, os comentaristas falando sobre o Carpine, o técnico de São Paulo, e o Rames Rodrigues, que sempre tá acusando que está com dores musculares, nunca joga pelo São Paulo como deveria ser, sempre pela seleção colombiana da ilha deslancha. Agora, por clubes, Real Madrid também nunca deslanchou. Deixe seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer, se inscreva pra dar uma moral e até o próximo vídeo.